Ok, bom, uma das grandes perguntas que a humanidade sempre se fez é se nós estamos sozinhos. Muito tempo atrás, os sozinhos eram sozinhos numa cidade, numa aldeia, num continente, mas hoje a gente tem a oportunidade e as ferramentas de se perguntar cientificamente se a gente está sozinho além do nosso próprio planeta. E quando eu falo se a gente está sozinho é se existe vida em outros lugares, seja no nosso sistema solar, então nos planetas que estão distribuídos ao redor do Sol, ou mesmo além do sistema solar, nos chamados exoplanetas, planetas que orbitam estrelas muito distantes do Sol na nossa galáxia e no futuro talvez a gente possa se perguntar até em outras galáxias. Várias áreas de pesquisa têm contribuído para tentar responder essa pergunta e a gente pode tentar responder ela de várias maneiras. Aqui no sistema solar, como as distâncias entre os planetas, apesar de serem grandes, não são gigantescas, a gente consegue enviar sondas que vão até os planetas e conseguem fazer medidas e testar sobre a possibilidade ou mesmo se existe a vida naqueles lugares. Além do sistema solar, as distâncias são muito grandes e nenhuma sonda até agora concebida pelo homem seria capaz de desbravar essas distâncias. Para isso a gente usa técnicas astronômicas, usando grandes telescópios, para tentar detectar sinais dessa vida nesses outros planetas. E quando a gente fala em procurar vida, a gente pode separar em dois tipos de procura. A gente pode procurar por vida inteligente, ou pelo menos vida muito parecida com a nossa, que tenha uma civilização tecnológica, que tenha rádio, que tenha espaçonaves, ou seja o que for, e tentar detectar os sinais desse tipo de vida, que seria mais simples, porque talvez eles explodam bombas nucleares como a gente faz, é fácil de encontrar, mas provavelmente é muito rara, então talvez a gente nunca encontre. Ou a gente pode tentar detectar a vida um pouco mais simples, como as nossas bactérias, algas, cianobactérias, enfim, organismos unicelulares, pluricelulares, mais simples, pelo menos do tempo de vista de complexidade biológica, do que a gente esperaria num organismo multicelular e com uma civilização tecnológica. Esse tipo de vida, a maioria dos cientistas acredita que seja relativamente abundante no nosso universo. Mas até hoje a gente não encontrou ainda nenhuma evidência. O que a gente sabe é que a tecnologia tem avançado muito, e a nossa capacidade por procurar esse tipo de vida tem aumentado cada vez mais. Além disso, a gente tem descoberto que o nosso universo é um lugar muito mais habitável do que a gente imaginava antes. Antes a gente imaginava que os planetas do Sistema Solar seriam basicamente inabitáveis, ou muito quentes, ou muito frios, sem água, com alta incidência de radiação. Mas hoje a gente sabe que vários planetas, como Marte, as luas de Júpiter e de Saturno, eles têm grandes massas de água, eles têm oceanos líquidos na sua superfície, ou na subsuperfície. E a água é a base da vida como a gente conhece. Então a água está distribuída no nosso universo. Se existe água, muito provavelmente a gente tem as condições para a vida. Então lugares habitáveis no universo, a gente está cheio. Agora a gente precisa continuar desenvolvendo a tecnologia para tentar medir isso e dizer de forma segura, sólida, baseada em ciência, se existe ou não vida nesses outros lugares. O que a astrobiologia tem feito nos últimos anos é tentar pegar essa tecnologia que vem sendo desenvolvida, pegar o conhecimento de diferentes áreas, da geologia, da biologia, da astronomia, da física, da engenharia, e tentar juntar num corpo de pesquisadores e de técnicas multidisciplinares que podem efetivamente atacar essas grandes perguntas. A gente só está começando essa grande jornada, mas pela primeira vez na história da humanidade, a gente realmente tem as ferramentas para abordar essas questões. Então, tchau!